Calma, 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 calma 1, 2, 3 e vai Isso, 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 vem Dissi, sai de cima Calma, 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 é ordem da toda Olha a ordem, olha a ordem, olha a ordem Azul, 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 Azul! É Azul, porra! Empurra assim mesmo, foda-se Continua subindo mano Aí tá ótimo, vai embora, vai embora Isso, vai, todo mundo embora Vai cair tudo aí, porra Não sabe o que é escada, velho. Puta merda, mano. Pulei um em cima do outro, mano. Manda! Não, perdemos já, velho, calma. O Grazi tá com o horário pra chegar, pô. Double coluna, double coluna! Sobe! Se fodeu. Não dá, não dá. Mas não vai zerar essa fase hoje, rapaziada. Isso não é double coluna, pô. Pula todo mundo aí, foda-se. Vai, pula, pula, pula. Espaço, espaço. Aê, aê, isso, isso. Agora. Espera, espera. Segura sem verdade, irmão. Vai, barulho. Nossa, caralho. Por causa de quê, caralho? Mano, deixa só o vermelho embaixo. Só o vermelho embaixo. Não vai na ordem pra não foder escada. Não, não, vai foder escada. Não, não, não. Vai empurrar, vai empurrar. Vão destruir a escada. Vão destruir a escada. Vão destruir a escada. Não destrói a escada. Quando chegar no cantinho, não empurra. Para de empurrar, tá? Isso. Vai embora, vai embora. Isso. Empurra pra direita. Boa, boa, boa. Não empurra, burro. Não, burro. Caralho. Por que empurrou, filha da puta? É muito burro. Mano, calma que ainda dá. Ainda dá. Grátis. Não dá. Cagaram. Agora cagaram. Puta, é muito difícil. Não, não dá. Não dá, velho. Muito difícil esse jogo. Pelo amor de Deus. Que jogo difícil. Rapaziada, quando subir, todo mundo pula igual maluco. Foda-se. Aí, ó. Pula igual maluco. Pula igual maluco. Vai, todo mundo. Vai, 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 vai. Isso. Vambora, vambora. Vem, vem, vem. Vamo, 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 vamo. Isso. Vem, 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 vem. Só o cara de baixo empurra. O resto... Ai, mano. Ó, subiu tudo. Pula igual maluco. Pula igual... Não. Ih, mió. Mió, mió, mió. Volta, volta, volta. Ainda dá tempo. Salva o amigo. O cara se suicidou ali, velho. Um, dois, três e já, tá? Basta pular quando chegar lá. Espera chegar lá em cima. Um, dois, três e já, cara. Vai, sobe. Sobe, azul. Sobe, azul. Um, dois, três e já. Se eu subir, o negócio cai. Boa. Ó, é vermelho que tem que empurrar a família. Dá licença, dá licença. Ninguém empurra. Vede, fica aí embaixo, pô. Você vai empurrar a torre, mano. Fala a boca que eu não sou troll, velho. Fica de boa aí. Não! Caralho, caralho. Eita, eita. Mano, tô brincando. São entre os brothers, hein, mano. Bora, 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 bora. Aí, vamo embora. Aí. Não, 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 não. Ele consegue, ele consegue. Nossa, velho. Não era pra ter dado, tá? Mano, alguém solta o We Are The Champions aí. Eu acho que nós podíamos parar por aqui pra não estragar a amizade de ninguém, né? Ah, vamo embora. Tá nice, tá nice. Eu acho que era o suficiente já pra hoje. Caralho. Mano, quem tiver uma ideia, fala, eu tinha uma ideia. Deixa eu dar uma calma. Tá bom, valeu, 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 valeu. Porra. Ó, mesmo rolê, cara. Mas aqui é mais difícil. Double coluna, double coluna. Deixa que eu vou por último, deixa que eu vou por último. Double coluna. Dá pra fazer uma escada gigante, hein? Mais um escadão, faz um escadão. Sobe azul, sobe azul. Vai, no... Calma, no já, cara. Deixa subir até o final. Calma aí, mas eu... Anda puladinho, Roxi. Aí. Aí. Agora só um anda. Aí, fica parado. Para, para, para. Não precisa disso. Não precisa mais. Não, tá bom, tá bom. Deixa só o Cinza jogar. Vai, Gratis. Vai, Gratis. Pula. Vai, vai, vai. Vem. Nice. Pra vocês que depois dessa fase aqui eu já não sei mais nada, hein? Ai, você sabia? Caralho. Ninguém deixou eu falar. Parou, parou. Nem sabia na última, nas últimas. Caralho. Deixa subir, deixa subir. O azul sai andandinho, daí depois o verde vai. Só azul, só azul. 2, 3 e já. Ui. Puts. Pô, essa daqui foi fácil, hein? Faz escadinha. Nice. Faz escadinha, faz escadinha. Eu vou mandar até o último. Ui. Volta, volta. Três torres, três torres. Vai aí, ó. No três pula aí. Eu e Ana pula. Rosa é vermelho. Rosa é vermelho. Rosa é vermelho. Ui. 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 É, deu, deu. Não. Ui. Soda, soda. Soda, soda, Yoda. Soda, Yoda. Soda, Yoda. Soda, Yoda. Vai atrás do vermelho, mano. Volta, Yoda. Vai, vai, vai. Eu vou cair. Cara, eu fiquei cumprindo. Posso dar uma sugestão? Quatro torres de dois. Quatro torres de dois. Não, 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 não. Calma aí. Faz uma linha. Faz uma linha todo mundo. Sobe em cima de mim, cara. Gente, faz uma linha todo mundo. Eu conto até três. Beleza. Assim vai não é bom. Respeita os caras da direita e aí chega a sua vez. Fechou. Um, dois, três e já. Ui. Vai, vai embora. Tchau. Grotes. 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 Pode. Ai, velho. Don't push. Meu Deus. Basta ler. Grotes. Não dá, não dá, não dá. Ele é um personagem. 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 ganhou grátis, né, Alain? Aí, nice. Ele é um personagem. Vai ter que ir um de cada vez, senão vai dar merda, mano. Calma, calma, calma. Faz uma pirâmide. Pirâmide, gente. Eu não entendi. Não é possível. Não é possível. Ele não puxou. Ele apertou, hein? Pelo amor de Deus, velho. É só não apertar o botão. Ai, meu Deus do céu, cara. Evita o botão. É só não cair no botão. Ó, ó. Calma aí, calma aí. Calma. É só acertar o pulo. Calma. Eu não vou trollar, confia. Calma aí, cara. Vai com calma, pô. Vai na mãe aí, velho. Tem os botão aí. Pra ninguém trollar, pula por cima aí. Pra ninguém trollar, pula por cima. Calma aí, calma aí, calma aí. Espera, espera, mano. Pra ninguém trollar, vai, vai. Pula por cima. Vai ter que fazer escadinha aqui, ó. Calma, calma, calma. Mas calma aí, faz uma escada, uma escada, pô. Vai um pouquinho mais pra direita, susquite. Dá um pouquinho pra direita. Aí, pegamos, pegamos. Vai o azul primeiro. Calma aí. Beleza, agora é só fazer o básico, família. Já vou até até entrar aqui pra não atrapalhar. Beleza. Não, nem fudendo, nem fudendo. Não, para, para. Para de brincar com meu coração. Meu coração vai estourar. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele vai me matar. Se morrer, acabou a amizade. Vou jogar LOL. Eu vou jogar LOL. Mano, eu tô suando. Deixa eu dar uma lavada no rosto ali rapidão. Quatro dupla, pô. Não, 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 não. Deixa eu contar, deixa eu contar. O que é que você faz? Porra, o Dersinho me engoliu ali. Esse foi o único que eu fiz desse round. Esse aqui é o seguinte, tem que ir na mocada. Rapaziada, eu acho que é só correr e fugir do bicho. É, então vai então. Então deixa pra lá, vai. Vai lá, pode ir, vai. Eu já entendi, você não pode olhar pra ele, é igual do Mario Brosco. É, é isso, não pode olhar, vai. Todo mundo olha pra trás e só eu olho pra frente. Então vai. O cara não olha pra foto. Então vai. Todo mundo olha pro outro lado. Então vai. Não é isso? É isso. É, 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 é. Caraca. Mano, por que que o roxo não dá um choquinho, velho? O roxo tá de sacanagem com a minha cara. Mano. Na moral, o roxo tá de sacanagem, velho. Espera o Kina, ele tá away, pô. Vocês vão ficar morrendo aí. Passa um AD, comemora, respira um pouco. Vou passar um AD de 180 segundos. É, cê é louco. Vou pegar uma bolacha ali. Ó, parou. Parou? Parou. O cara fica pepecando lá atrás, cara. Para de me pecar, mano. Vai, amarelo. Quem é esse, um filho da puta? Tranquilinho, tranquilinho. Tranquilinho, tranquilinho. Aí já entrei, já entrei. Olha que fase difícil. Olha, olha. Mano, eu acho que o César vai trollar. Espoleta já perdeu o controle, já. Eu vivi pra ver que pulei, até tiltar duas vezes, velho. Mas que é o seguinte, quando o farol ficar vermelho, ele tem que parar. Cara, não pula em cima do amiguinho, velho. Se você pular em cima do amiguinho, o amiguinho não consegue. Olha, olha, olha. O Kina, pera a mão de Deus, irmão. Mano. O Kina acabou de falar isso. O Kina, o que tá porra do cu? Respeita a morda. O que tá fazendo, Kessinho? Fica assim, Kessinho. Tu mata o cara, porque o cara não consegue subir, ó. Pode ficar vermelho. Quando ficar vermelho, não pode andar, chat. Chat não, clã. Isso aqui não é um clã, velho. É verdade, mano. Vai ficar vermelho, sobe. Mas para, 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 para. Não mexe, não mexe, não mexe. O bicho vai voltar e vai te matar. Meu Deus. Mano, é que aqui em São Paulo, quando o farol tá piscando assim, deve andar. Vai todo mundo chegar, não tem horário. Fica quietinho, mano. Não é corrida, não, cara. Por que tu tá pulando por cima dos outros e falando pra ter calma, Pipe? Só pra eu entender. Ah, porque eu já tô garantindo aqui. É, tá garantindo. Fica quieto no teu cabelo. Então vai aí, vai aí. Tentinho aqui, ó. Tranquilinha. E aí, borreiro. Fica parado. Parou, parou, parou.